Em resposta a uma denúncia feita a nossa equipe na última sexta-feira, a Secretaria de Mobilidade e Ordem Urbana acabou retirando carros que estavam abandonados em Conselheiro Paulino. Veja na reportagem. Na última semana, a nossa equipe recebeu denúncias destes veículos que estavam abandonados há mais de dois anos nesta rua em Conselheiro Paulino. A denúncia chegou à Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Na manhã desta segunda-feira, um agente foi até o local e acabou removendo os veículos que estavam acumulando lixo e água parada. Deu até problema de cobra aqui, entrou dentro da moto do meu filho aqui, entendeu? Então, estava sendo bem complicado isso aí para a gente. E sujeito a dengue, né? Entende? Então, antes que agora que entramos em contato com vocês, que conseguimos, né? Que vocês viessem aqui para fazer essa limpeza para nós conforme vocês estão vindo, entendeu? E a gente tem mais do que só eu agora, eu falando pela comunidade, agradecer a vocês e a Autran, que está dando essa força para a gente aqui. Porque é uma coisa que a gente está fazendo bem para todo mundo, né? Então, tem que ter uma pessoa de frente, né? Para chegar a uma conclusão disso aqui por causa do problema que está dando aí com o DEM, com esse vírus aí. Então, só tem mais a agradecer vocês. Ainda segundo o subsecretário da Secretaria de Mobilidade, em Nova Friburgo existem cerca de 500 carros nesse estado. E que espera poder esvaziar o pátio o mais rápido possível para que a operação carcaça volte a todo vapor. Hoje nós fizemos uma ação, em conjunto com a Secretaria de Conselheiro, tinha vários veículos lá estacionados irregularmente, veículos abandonados, nós revocamos os veículos, carcaça, para que pudesse a Secretaria fazer um evento de limpeza. Isso nós estamos fazendo em toda a cidade, nós temos reclamações aí catalogadas, mais de 500 carros abandonados na cidade. A gente está tentando localizar os proprietários de todos os veículos para que ele retire os seus locais. O que não estão retirando, a gente está removendo, sendo que agora nós vamos realizar um leilão e teremos um espaço maior lá no pátio para poder tentar remover todas as carcaças que estão aí atrapalhando a comunidade. E quem tem seus veículos abandonados na rua, que retire e põe no local seguro, porque senão vai ser notificado.